Olá a todas e todos. O objetivo dessa videoaula é demonstrar a elaboração de um mapa básico de localização, no meu caso a localização do município de Urubici. Então eu abri o QGIS e coloquei aqui as camadas que me são necessárias para a elaboração desse mapa de localização. O mapa do Brasil das unidades da federação, o mapa de Santa Catarina no seu limite estadual, o mapa dos municípios de Santa Catarina, uma camada dos municípios de Santa Catarina e a camada de Urubici. Eu vou fazer um mapa pensado em um mapa do Brasil com a localização de Santa Catarina, um mapa de Santa Catarina com a localização de Urubici e um terceiro mapa embaixo, o mapa do município de Urubici. Eu vou começar pelo mapa do município de Urubici. Eu vou começar pelo mapa do município de Urubici. Urubici. Eu vou deixar só ele ligado. Eu vou colocar esse mapa nessa cor mesmo que está. Então eu vou abrir aqui um novo compositor de impressão. Urubici localização. Aberto o compositor. Como eu falei para vocês, penso aqui um mapa do Brasil, um mapa de Santa Catarina, um mapa de Urubici embaixo, dividido em três partes. Esse A4 na forma de paisagem, vou adicionar um mapa, um mapa aqui para Urubici. Já vou deixar um espaço aqui para uma caixa de texto. Bom, eu penso nisso depois. Já vou editar aqui as propriedades do item. Vou ampliar um pouco essa escala. 300 mil. 275 mil. 275 mil. 300 mil. 285 mil. 305 mil. 307 mil. 305 mil. 306 mil. Vou criar... O CIC. Eu vou usar o UTM22S, Cerro dos 1900. 306 mil. uma moldura, uma grade, adiciono a grade, modifico o sistema de coordenadas para o UTM22SU, aqui 12.000, 12.000, desenhar coordenadas, decimal, vertical ascendente, vertical ascendente, sem precisão, um mapa simples, vocês editem um de vocês com calma, já vou inserir, já vou inserir uma bar de escala, vou modificar um pouco esse item, para 10 unidades, vou colocar uma moldura e um pano de fundo, vou inserir também uma seta com norte, vou usar essa quadrícula, ok, agora eu vou clicar aqui nesse mapa, abrir as propriedades do item, mapa 1, travar as camadas, travar os estilos das camadas, para que não haja modificações. Agora eu volto e vou marcar, deixo o Urubici, Santa Catarina Municípios, eu vou fazer esse, adicionar mapa, adicionar mapa, já vou fazer edição, aqui, ampliar um pouco essa escala, e a mão aqui... e a mão aqui... e a mão aqui... e a mão aqui... Uma moldura, uma grade, adicionar grade, modificar, aqui vou deixar o Silvas 2000, aqui um grau, dois graus, dois graus, desenhar a coordenada, grau 1 minuto, vertical ascendente, vertical ascendente sem precisão, e o mapa é, clica no mapa, grau 1 minuto, plano 4 minuto, capIMo Bojciechabossi, grau 1 minuto,commerce, ar�, correns, Sao dá uma Sophie? soberba, né? outro ejemplo. grau. Vamos ver se aumenta um pouco aqui, vou na propriedade do item. Modificar grade, sistema de coordenadas também sirgas. Vou colocar aí 10 graus, vamos ver, 10 graus, desenhar coordenadas, grau 1 minuto, sem precisão. E aqui também, aqui também nós temos que adicionar, temos que adicionar os dois mapas, a legenda e o norte. Vou aqui adicionar a barra de escala, barra de escala, perdão, diminuir um pouco essa fonte. Vou colocar um pano de fundo, um pano de fundo, uma moldura. Vou colocar um norte também, aproveitar esse espaço aqui. E aqui a mesma coisa, travar camadas. Agora aqui, destravar as camadas aqui. Deixa eu voltar. Deixa assim, inserir, adicionar a barra de escala, mesma coisa, diminuir o tamanho da fonte. Ok, pano de fundo, pano de fundo, pano de fundo e uma moldura, e vou aproveitar aquele espaço também. Adicionar a barra de escala, ok, aqui, gravado, gravar estilos. E aí falta pouco, um título, um título, mapa de localização. E aí? E aí? E aí? E aí? E vou inserir também um rótulo, fonte IBGE. E vou inserir também. Vou fazer assim. E agora eu vou adicionar um retângulo. Vou colocar esse preenchimento transparente. Sem pincel. E vou salvar. Exportar essa imagem. Trabalho prático. Dois. Grube sim. Localização. Tá feito o mapa de localização. Tchau. Tchau.